Mais 16 compartimentos para o seu RG, CPF, título de eleitor, habilitação, documento do carro, da moto, seus cartões e mais o seu dinheiro como os outros podem ver aqui ó E mais uma trava de segurança ó Mais uma trava de segurança para você não perder o seu documento Desembarque pelo lado esquerdo Mais uma trava de segurança para você não perder o seu dinheiro Se tá fora da terra, fome geral, choque da tua pé e daqui era de 10 a 15 reais Aqui no shopping metrô, quem tem 5 reais quer pegar a sua agora ó 5 reais agora é só chamar Carteira toda futurada, por dentro e por fora já ó Por dentro e por fora, vai com o RG, CPF, título de eleitor Com licitação, documento do carro Já mostra os seus cartões, pega por 5 5 reais é a carteira Mais alguém em carteira? Mais alguém em carteira? Mais alguém em carteira?